O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Nesta terça-feira, 20 de junho, a Casa da Cultura de Itapes promove um grande evento com Neri Vieira, que trará como tema uma escalada que nos serve de exemplo. Neri Vieira dividirá suas experiências com o público participante do evento. O circuito de palestras começa às 18h30 na Casa da Cultura do município, coordenada pelo vice-prefeito de Itapes, Sérgio Marocco. A entrada é gratuita. Neri Vieira dividirá suas experiências com o público participante do evento.